Fala galera, e aí, bom dia, boa noite, boa tarde, como é que você está? Todo mundo bom? Tudo no grau? Acho que ia ser certo não era pra ter falado não. Dei uma paradinha aqui né, pra comprar uns ovos, o rapaz dos ovos aí. E fazer um boleto esse nóis de semana, fazer uma comemoração. Quem vai ganhar um presente é você. Se liga que eu vou separar os 10 melhores, que eu considero no caso, os melhores comandos de Eurutá. E vai ter um brindezinho aí, certo? Bom, eu dei uma pausa aqui nessa cidade. Felizmente, eu interditei a rua. Eu interditei a rua, mas eu não podia fazer muita coisa. Porque, se não, eu teria que deixar ali ó. Tapando ali, ali é onde os ônibus param e tal. Então, eu achei melhor. E eu achei que seria menos confusão, eu estando parado aqui, porque está lá na rua né. Bom, como eu falei, são 10 comandos. Eu vou fazer uma sequência aqui de 10 comandos, já está toda organizadinha. E o primeiro comando é pra você. Bom, vamos lá. Vamos começar a andar. Bom, o primeiro comando é o seguinte. Meio que, pra você andar mais tranquilo, andar mais livre no jogo. Quando você está andando aqui, aqui nessa ruazinha, aqui não. Posso ser que não. Mas você está andando ali no tráfego. Qualquer batidazinha, você vai estar cometendo uma infração. E aí, possa ser que os homens apareçam aí na cola do seu caminhão. Então, pra evitar isso, tem duas formas. Tem como você está ativando direto lá no menu. E tem também como fazer direto aqui no console. Se você ainda não sabe como ativar o console, confere esse vídeo aqui completo. Tem dois, se eu não me engano, esse é o terceiro vídeo falando sobre isso. Mas verifica aí o card, porque você vai tirar todas as dúvidas. Como ativar o console, usar outros comandos que talvez não estejam aqui. E outras informações lá, tá? Então, acredito que vai ser de bom uso. Beleza? Vou entrar na rodovia, causar algum acidente, alguma coisa. E vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Polícia, vai ter alguma notificação de infração e tal, né? Então, o problema aqui é que meu volante não está fixo. Por conta do teclado. Senão, eu não vou conseguir digitar aqui. Caraca, no limite. Ah, já poderia ter... Olha o galo. Olha o galo lá, tá cantando. Vamos avançar lá mais pra frente e ver como é que vai ficar. Olha só. Bati no carro. Não aconteceu nada. Não teve nenhuma notificação, só disse que teve o dano, né? Mas não ativou a polícia, né? Olha que placa bonita. Vou agora ativar o comando. Esse é o comando, policy. O número 1 ativa e o número 0 desativa. Agora só tem que bater em alguém, né? Vamos ver aqui, aqui, aqui. Opa! Viu aí? Multa. Já fui multado. Na outra lá, só tinha dado dano, tá? Só tinha dado dano. Isso aqui já foi descontando o seu dinheiro. Foi descontando o dinheiro. Ah, uma coisa. Quando eu ativo aquela função, seria a mesma coisa. Quando eu boto o comando, seria a mesma coisa que você vê aqui. Opções. Jogo. O galo não vai parar, não. E aqui, ó. Inflação de trânsito, certo? O voo. Ó. Vamos ver se ele vai atualizar no mesmo momento. Não. Vou sair. Vou vir aqui novamente. E aqui. E pronto. Já desativou, tá? Então, 1 ativa e 0 cancela. Beleza? Cara, o galo inventou de cantar. Justamente. Tô desde 7 horas da manhã aqui. Rebitado, rapaz! Bom, outro comando que eu vou estar mostrando aqui pra vocês É sobre a mudança de tempo horário. Agora são exatamente 10h58. Digamos que... Eu quero iniciar uma viagem às 16 horas. Mas vale considerar aqui. Se você tiver já com uma viagem em andamento E querer mudar o horário Posso ser que o seu frete atrase. Então, é melhor você fazer isso aí Sem estar com carga em andamento, tá? O código é G, underline, 7 Time E depois do time Você decide qual horário Basta o primeiro número, tá? Ó, são 11 horas Eu vou mudar pra 16 Que era o horário que eu vim falado Vamos Olha só 16 horas E os carros continuam na mesma posição Vou botar novamente 22 horas Agora tem que ligar o farol, né? 22 horas Beleza? Então, segundo comando aí Já mudança de tempo Vamos voltar para o horário do dia mesmo Que fica mais visível Vamos lá Uma coisa que eu acho muito legal É essa simulação De que realmente você vai estar dentro de um carro Dentro de um caminhão Olha só isso aqui que eu vou fazer Ó, o vidro Tá levantado Vou baixar Ó, o vidro Tá? Em um carro, de verdade Eu não conseguiria fazer isso Olhar além do vidro Faz todo sentido Como é que eu tô com o vidro fechado Eu vou olhar aqui fora Então, para ter mais essa simulaçãozinha Você vai estar botando esse comando aqui Ó G Can Underline Can Window Can Block Tá? A partir do bloco aqui é o seguinte O número 1 Ele vai ativar Como eu acho que todos os comandos Que tem essa alternativa de 1 e 0 O 1 sempre ativa E o 0 concela Ó Vou botar 1 E dar um Enter Você viu que eu não consigo mais olhar lá fora Você pode fazer o teste aí, tá? Ó Não consigo Se eu baixar o vidro Aí sim eu vou conseguir Porque o vidro baixou Olha só Vamos ter que esperar baixar todo E se eu estiver olhando por fora aqui E botar para fechar o vidro Já mudou o ângulo, tá? Então Vou botar agora e desativar E aí está do mesmo jeito que a gente está lá antes Vou botar ele aqui Pronto Aqui está Segundo comando aí para vocês Beleza? Esse outro comando Eu vou estar mostrando ele Em um outro perfil Porque aqui Ó Não tem nenhum carro com o Giroflex ligado Enfim Não tem nada Eu vou estar indo lá no Truques MP E aí Vou mostrar para vocês Como que funciona Esse comando Esse comando é o seguinte Aquele Giroflex Ele tende a travar o PC Principalmente quem tem PC fraco Igual o meu aqui, né? Se você também tem um PC fraco E tem essa dificuldade Quando fica perto do pessoal Que está com o Giroflex ligado Até o próprio pisca A seta do cara ali Até isso atrapalha E o comando é esse Deixa eu encostar aqui Olha só Como que fica Quando você está perto da galera E o Giroflex Todo mundo O Giroflex ligado Olha só A travadeira Que fica A travadeira Agora vamos ver aqui Ativando o comando Esse é o comando Aqui ó G Underline Underline Disable Underline Beacons E olha só A mágica Acontecendo Cara É incrível Isso aqui vai fazer Muita diferença Viu? Vamos voltando aqui Para o mapa do Eldorado Vamos O próximo comando É para evitar Que aconteça Isso aqui ó Eu estou com a suspensão Toda levantada E o que é que acontece Quando você passa De 50 km por hora Ela meio que Reseta Ela abaixa Ó 41 Vamos ver Vamos ver Aqui 46 Ó Ó Baixou o caminhão Baixou Já baixou Entendeu? Então Não fica legal Toda vez que você Quiser Que manter Aquela outra Você tem que Regular novamente Ir lá Nos comandos Eita Toda vez Toda vez Você tem que ir lá Nos comandos E ativar novamente Para evitar isso Você pode usar Um único comando Que é o seguinte É isso aqui ó G Underline Suspense Underline Auto Underline Reset Se estiver I1 Está desativada A função Aqui já é o contrário E apertando 0 Ele vai Permanecer Vamos voltar Para a via Já está erguendo Estou a 34 por hora Vamos ver Se agora Ele vai Permanecer Ou não 45 46 50 E aí Continuou Então Esse outro comando É para manter A suspensão Do jeito Que você deixar Ela não vai baixar Não vai baixar Beleza? Bom O próximo comando É esse aqui É o emergency break Vamos ver Ele funcionando Na prática Novamente O número 1 ativa E o 0 cancela Vamos ver Como que vai ficar Além de ativar Aqui o comando Tem uma observação Que você pode fazer Lá nas configurações Deixa eu voltar Logo lá Aqui o seguinte Servindo aqui Configurações E jogos Você vai descer aqui E buscar por Aqui ó Sistema de freio De emergência Observação O que você quer Que ele funcione Para Veículos Ou detecção total Veículos Ele só vai Veículo ele só vai Funcionar Quando tiver algum Veículo de frente Se tiver Colando na traseira dele Ele vai parar Detecção total Vai ser até As placas Vou deixar só Veículo Para você ver Na prática O que você quer O outro comando que eu vou estar mostrando para vocês é o seguinte, você pode se locomover de uma cidade para outra de forma muito rápida, tipo o flash superman, você tem duas opções, a primeira é pelo console botando o comando e a segunda seria meio que voando, lá você vai o código para ir de uma cidade para outra, nesse exato momento eu estou aqui próximo a cidade de Caraguatatuba, vamos agora para a cidade de São Sebastião, pronto, já estamos em São Sebastião, desativa o console e olha só, já estamos aqui para ir para o chão, você vai aproximar aqui com a tecla número 8, vou mostrar aqui para você, tecla número 8 do teclado numérico e aí ele vai para frente e o 5 para trás, frente e para trás, depois de colocar no lugar, botar o carro no lugar, basta apertar CTRL F9 e aí já dá tudo certo, olha só, olha só, e aí está o caminhão no chão, então esse é o comando para você ir para outra cidade, se a cidade tiver dois nomes, São Paulo, Paulo Afonso, enfim, sempre coloque o segundo nome, dificilmente dá certo os dois, colocando o completo, então bate o segundo, a outra opção é você usar a câmera rápida, G Underline Fly Speed, o que que acontece? Deixa eu só, a câmera rápida é isso aqui ó, você vai usar novamente aqui o número 5, você vai para trás e o número 8 para ir para frente, beleza? Aqui ó, o ideal é fazer isso quando tiver bem alto a câmera, por exemplo, olha só, para você ter uma noção mais exata, número 8 para frente, número 5 para trás, beleza? Agora se você usar o comando, esse comando fly speed, você vai controlar a velocidade que você vai se deslocar, ele vai de 1 a 100, vai de 1 a 1000, vou botar o número 1, olha como é lento, opa, olha como é lento, devagarinho, nossa, muito devagar, número 10, já um pouco mais rápido, número 100, bem mais rápido e 1000, agora aqui meu filho, se prepare, 3, 2, 1 e, entendeu né galera? Então fly speed, para você, você pode controlar também a velocidade, utilizando o scroll do mouse, olha só, olha só, vou reduzir e vou apertar o número 8 ó, que difusivo falha, agora vou aumentar no máximo aqui ó, então você pode optar por escolher o número no console, ou simplesmente fazer isso, tá? Ó, prontão? Mais o comando, e esse certamente vai fazer a diferença também, principalmente se você tiver um PC, digamos que fraco, o meu aqui, tem hora que tá legal, tem hora que tá meio fraco, vou ficar girando aqui nessa rotatória, pra você ter a base, e como que tá o trânsito, ó, o cara entrando ali, ó meu filho, saia daí, você tá vendo que o cara tá fazendo retorno, G, underline, trafic, trafic com dois F, tá? E aí o seguinte, esse número vai de 1 a 10, de 0 a 10, detalhe, você tem, ó, o cara abrindo seu e entrar, mas beleza, vai de 0 a 10, aí, você tem que botar 0.1, 0.2, até chegar ao número 10, detalhe, 10, vai, vai, aí quando a partir do 1 a 1.0, 2.0, 2.0, 2.9, tem essa escala, o máximo é 10.0, tá? Ó, nesse exato momento, nesse exato momento, tem alguns carros ali, vou tirar todos os carros, ó, G, trafic, 0, agora eu vou dar enter, pronto, sumiu, todos os carros, esses aqui tão mostrando porque eles fazem parte do cenário, mas eles, enfim, os que estavam se mexendo, saiu todo, agora eu vou, ó, vou botar logo o número alto, que eu já, já aparece mais rápido, vou botar o número 5.0, vou começar a andar aqui, você já vai ver que, logo, logo, você vê, vai, sabe o que era a garra, logo, 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 você vai ver que já começam a aparecer os carros, vou botar aqui numa câmera mais alta, ó, primeiro ali, segundo, então surgindo do nada aí, terceiro, quatro, olha só a quantidade de carros que tá tendo aí, e isso tá no 5.0, tá? Vou aumentar mais um pouco, um pouco não, vou botar logo a 10, que é o máximo, você vai ver agora quantos carros, a quantidade exagerada, aqui não é necessário tanto, a menos que você tenha um PC da NASA aí, olha cara, a praia ali, eu nunca tinha descido ali, vejam só, eu nem vou botar na câmera interna, porque é o que consome mais a câmera interna, se eu parar aqui, você vai ver o engarrafamento que vai dar, vamos ver, vamos só observar, olha só, tá vindo de carro, de tudo que é lado, certo? Então é isso aí galera, isso é mais o comando, olha só, tá vindo de carro, de tudo que é lado, certo? Então é isso aí galera, isso é mais o comando, de tráfego, se em determinado momento, você tá em dúvida, de qual tráfego você tá utilizando, e não quer zerar, né, pra poder reiniciar, você pode simplesmente colocar um ganderar em tráfego, não bota nenhum número, puxa o mouse bem próximo, e dá um enter, que ele vai mostrar qual o gráfico, o nível que tá sendo utilizado naquele momento, beleza? Tá em 10.0, o ideal, quando você quiser baixar esse número, reduzir o número de carro, o ideal é sempre zerar, pelo menos eu costumo zerar, depois insiro qual percentual de carros que eu quero, né, ó, já apareceu ali, apareceu ali, nossa, eu botei 4, dá um ponto zero, tá muito rápido, você viu, lá ele. Mas eu tive que dar uma pausa, dispensei até o caminhão, porque começou uma chuva, uma chuva, minha Deus do céu, que eu não sei de onde foi que foi essa chuva, tava tudo congestionado, o caminhão tava atrapalhando, acabei tirando o reboque, e olha só, chovendo bastante. Temos uma opção, pra tá tirando essa chuva, você poderia, você pode vir também aqui, opções, jogo, possibilidade de chuva, ó, possibilidade de chuva, se você deixar aqui, ela só vai tá vindo se você ativar o comando, botar o comandozinho lá, que eu vou mostrar agora, mas se você botar aqui, ela vai chover toda hora no jogo praticamente, e a gente dá uma chuva bem longa, bem forte, deixa ele só um percentualzinho aqui, e aí o que que acontece, vou desativar, digamos que você tá jogando ali, tá um sol muito forte, não tem chuva, aí cara, eu queria que desse uma chuvinha aqui, seria muito legal, o que que eu faço? ativa, ó, gender line set, weather, 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 aí ó, número 1, faz chover no mesmo momento, veja só, número 0, cancela, tira chuva, e aí 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 galera, beleza, obrigado por ter ficado até agora, bom, esse comando aqui, ele é o brinde do vídeo, né, um brinde pra você que ficou até agora, bom galera, obrigado por ter ficado até agora, é, esse passo, eu acredito que talvez vocês irem ficar com dúvida, né, eu mostrando somente daquela forma, então eu vou mostrar aqui na prática, vou ver se o caso aqui é algum acidente aqui, né, acidente, ó, já tá dando, danificando o caminhão, ó, 31%, 38%, 66%, 66%, só preciso causar um dano maior, quero mostrar que ele funciona realmente, e aí bora lá, bora lá, bora lá e aí e aí pronto aqui está Digamos que você se envolver em um acidente No jogo, né? Parecido com isso Geralmente o que a galera faz? Ativa, aperta F7 E vai pra oficina Aí o que você vai fazer? Vai lá na oficina Vai, dependendo de onde você esteja Pode ser que você avance na estrada Ou retorne, né? Pra oficina mais perto Que no caso seja pra trás Com esse procedimento que é o seguinte Você não vai precisar nem pra frente nem pra trás Seguinte, ó Primeira coisa que você vai ter que fazer Aperta 0 Viu? Viu como ele parece estar debaixo do caminhão? Aperta 0 Aí, depois de 0, aperta F7 O meu no caso está F10, porque eu alterei, né? F10 Agora dá um Enter Agora vamos Número 1 Sim E aqui você vai ser direcionado A oficina, tá? A oficina Mas Você não vai até a oficina, tá? Só que tem um detalhe Ó, dá um Enter Aqui você não pode fazer modificação nenhuma Tá bom? Essa parte não é pra modificar o caminhão É pra ali salvar Seu caminhão Pra salvar seu caminhão E você poder retornar ao mesmo lugar Então aqui você apenas pode fazer o reparo Tá bom? Ó, aqui Reparar Agora Ask Ask E aqui está, galera Tá no mesmo lugar Opa Tá no mesmo lugar, ó Se vocês observarem aqui, ó Só que eu parei bem pertinho da cerca Deixa eu avançar só um pouquinho pra cá Pra cima Ó O mesmo local O problema foi que eu deixei o caminhão A... A... A usulidade da cerca Então talvez ele fosse bugar E aí, ó Uma vez colocado ele de volta Basta apertar Ctrl F9 Olha, veja só Pronto Aí está seu caminhão Beleza Então esse é o procedimento Detalhe Não faça reparo Aliás, não faça modificação Vou lhe mostrar o que acontece Se você modificar Deixa eu derrubar aqui o de lado Danificou, né Câmera 0 F7 Oficina Dá Enter O mesmo procedimento Até então Está o mesmo procedimento E agora eu vou alterar O caminhão Ao invés de fazer o reparo Posso até fazer o reparo Se quiser Digamos que eu reparei Mas aí Cara, eu queria pintar o caminhão de outra cor Aí eu vou clicar aqui Né Vou alterar Pronto Alterei Aí eu vou apertar ESC E aí Onde que eu estou? Na oficina Tá, galera Então É porque já está noite Quando vocês forem fazer esse procedimento Tenha em mente Que não pode fazer modificação Beleza, galera? Só o reparo Obrigado Você que assistiu o vídeo todo aí Espero que tenha dado para entender direitinho E qualquer dúvida Deixe nos comentários E deixe aí também O que você achou Dos comandos Você acha que tem alguma coisa Que esteja errado Vai que eu errei também Beleza? Obrigadão E não esquece do like E live todos os dias Verifica a superlist Que tem uns jogos Legal também Além do ETS Obrigadão Valeu Valeu Tchau 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 Tchau